A prefeitura de Nova Odessa decidiu fechar os dois ecopontos da cidade. Os locais deveriam ser utilizados para descarte de materiais recicláveis, porém recebiam todo tipo de lixo. Montanhas de lixo e entulho tomaram conta do terreno e da calçada. O que deveria ser um ecoponto foi transformado num verdadeiro lixão. Situação semelhante também ocorria nesse lugar, por isso a nova administração da cidade decidiu fechar os dois ecopontos existentes no município. Ele se transformou num lixão a céu aberto, com todo tipo de material, desde o descarte de pneus, resto de comida, animais mortos, enfim. Todo esse tipo de objeto estava sendo descartado nos ecopontos e perdeu a finalidade, porque a finalidade do ecoponto é para receber um material que vai ser reciclado no futuro. No Jardim Conceição, os detritos foram retirados. A área cercada e o lugar ganhou mudas de árvores, um alívio para os vizinhos. Muito melhor, porque acumulava muito lixo. Agora melhorou bem, acabou tudo, acabou o fogo, acabou. A turma vinha jogar as coisas e pá o fogo. A hora que depois acabou. A prefeitura aguarda a liberação da CETESB para uma nova área e pretende, em até 60 dias, ter um novo ecoponto. Quem for flagrado jogando lixo em terreno baldio será multado em 316 reais. Enquanto não há um novo ponto para o descarte de recicláveis na cidade, os moradores devem ligar para a prefeitura para a retirada do material. O telefone é o 3476-8600. E tomou posse hoje a nova diretoria da Ciasa, Centrais de Abastecimento de Campinas. Durante o evento, foram anunciados novos investimentos e projetos que devem ser implantados na unidade nos próximos quatro anos. Uma das prioridades da atual presidência da Ciasa é construir o espaço para o Banco de Alimentos, que funciona dentro da central. O novo prédio será quatro vezes maior que este. A verba vem do governo federal. São quase 2 milhões de reais. Hoje, o banco atende 102 entidades assistenciais, o que representa quase 45 mil pessoas todo mês. Vamos ter 1.300 metros quadrados, porque a demanda é muito grande. Tanto quanto a chegada de muitos produtos, como a composição das cestas e da entrega. O plano de ação montado pela nova diretoria, junto com o prefeito eleito, prevê ainda ampliação das vagas de estacionamento do mercado de flores. O local conta hoje com 600 demarcações e vai ganhar mais 200. A obra pretende atender os clientes da unidade que, aos sábados e feriados, chega a receber cerca de 4 mil pessoas. Os mercados de hortifrutis e de flores também vão ter investimentos. A prefeitura já está em contato com o Ministério da Agricultura, para captar recursos de mais de 20 milhões de reais. A verba deve ser investida na construção de um novo pavilhão e mais dois espaços para carga e descarga. É uma logística que tem que ser imediatamente ampliada. A prefeitura de Campinas conseguiu prorrogar por mais seis meses o prazo para apresentar o novo projeto de construção das naves-mãe. Com as obras, a expectativa é reduzir a fila de espera nas creches, que hoje tem 7 mil crianças. O novo prazo para a utilização da verba de 18 milhões de reais, destinada pelo governo federal, se estende até 2014. O valor deve ser empregado na construção de oito naves-mãe. A data foi prorrogada depois de uma negociação entre representantes da prefeitura e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades no projeto. E antes que a licitação das obras fosse concluída, cancelou o processo. Agora os projetos terão que ser refeitos. Eu já determinei um ritmo de trabalho bastante acelerado entre a nossa Secretaria de Administração e a Secretaria de Infraestrutura, na elaboração dos oito projetos. As oito unidades devem ser entregues até maio do ano que vem. Com isso, o Poder Executivo espera diminuir a fila dos que aguardam por uma vaga em creche. Atualmente, esse número chega a 7 mil. A prefeitura espera ainda uma resposta do governo federal para a destinação de outra verba, que vai ser investida na construção de mais creches na cidade. Nós estamos buscando entre 4 e 5 novas creches no programa Brasil Carinhoso. Esse programa é um programa do governo federal, diferente do que é o formato das creches Naves Mães. São creches que nós vamos contratar funcionários via concurso público, e esses funcionários serão mantidos pelo governo federal. E agora uma notícia importante para os motoristas de Campinas. A partir de amanhã, o viaduto Miguel Vicente Cury vai passar por obras. Apenas uma das faixas vai ser liberada para o trânsito. E a recomendação é evitar o local. As obras começam logo às 7 horas da manhã e acontecem até às 5 da tarde. A expectativa é que durem 15 dias. Toda a extensão do viaduto Miguel Vicente Cury vai passar por reparos. Os principais reparos são estruturais e dizem respeito a juntas de dilatação. Na medida que o concreto, com a temperatura, se dilata, isso vai se desgastando e se põe em risco a própria obra. Todos os dias, 60 mil veículos passam pelo viaduto. Como apenas uma das faixas vai ser liberada para o trânsito, os motoristas devem evitar a região e buscar rotas alternativas. Nossa recomendação é que se evite passar pelo centro da cidade através do viaduto Cury. Existem outras alternativas de acesso ao centro. E também se evitar essa parte central como transição para outras regiões. Os ônibus vão continuar fazendo itinerário normal. Faixas e painéis devem ser colocados para ajudar os motoristas. Agentes da mobilidade urbana também estarão no entorno para auxiliar no trânsito. No próximo bloco, o Instituto de Pesos e Medidas começa a fiscalizar itens da lista de material escolar. Legenda Adriana Zanotto